Vem! Vem, bebê! Vem, bebê! Olha o João de Baco. Fiz amizade aqui na prefeitura. Vem, bebê! Vem! Bebê! Vem! Vem, bebê! A gente costumou dar comida pra ele aqui. Sempre vem. Vem aqui, bebê! Vem! Viu? Vem, bebê! Vem! Vem, guri! Vem! Vem, bebê! Deixa eu dar comida aqui que ele vem. Vem, bebê! Vem! Cada dia ele vem mais perto aqui da gente. Vem, bebê! Aqui, ó! Ali tá o outro que vem também. Vem, bebê! Vem! Vem, bebê! Vem! Não dei nome pra ele ainda. Vem, bebê! Vem, bebê! É, vem aqui. A gente sempre vem na porta aqui pedir comida. É! É!